Olá meus queridos amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é William Valim e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo dessa tela, é um pequeno formato no tamanho de 26 por 40 e eu vou estar mostrando todo o processo para vocês, mais uma vez lembrando que esse trabalho é voltado principalmente para os iniciantes, aqueles que tem dificuldade agora no início da carreira da pintura, né? Então esse é o nosso objetivo aqui no canal. Desde já eu quero pedir para você, compartilhe esse vídeo, deixe aí o seu like que é muito importante, tá bom? Vamos para a nossa aula? Olá meus queridos amigos, tudo bem? Hoje nós estaremos pintando esta referência aqui que está em minhas mãos, tá? Uma paisagem da cidade de socorro onde eu tirei, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos fazer diferente, nós não vamos quadricular Olha, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou medir quanto tem a minha referência assim como eu comentei com vocês no outro vídeo, eu também vou medir a minha referência tanto na horizontal, tá? Quanto também na vertical Então eu preciso saber quanto tem a minha referência Isso é muito importante você saber Primeiro você mede sua referência e depois você mede sua tela Então eu sempre costumo fazer aí em cima, como eu coloquei para vocês verem Eu coloco a referência e também deixo um lugar para me marcar a tela No caso, nós medimos aqui, a minha referência possui 14 por 20, tá? E a tela que eu vou trabalhar hoje, ela possui 26, tá? Na horizontal, por 40 centímetros, tá bom? Então é isso que eu vou estar fazendo aí hoje, tá? É, eu, eu, você pode medir a tela e você pode medir a referência É sempre legal você colocar Mais uma vez vou estar falando para vocês que você não precisa estragar a sua referência Eu vou colocar a minha aqui, ó, dentro de um plástico Você coloca ela dentro de um plástico Depois você faz, aplica o que você quer em cima E você não estraga a sua referência, tá bom? Então é muito importante isso daí, tá? Veja bem, coloquei aqui num plástico E agora eu vou dividir ela em três Tanto na vertical, quanto na horizontal, tá bom? Então veja que eu estou medindo ela primeiro, tá? Em três partes iguais Como ela possui 20, é... Como ela possui 40 centímetros Eu vou dividir esses 40 centímetros em três partes iguais, tá? Neste caso aqui, está dando 6.7 Então eu medi tanto em cima, quanto embaixo, tá? Agora eu vou medir também na vertical Eu primeiro medi na horizontal e agora eu vou medir também na vertical, tá bom? Então, é... Aqui eu estou colocando 4.3 Por quê? Porque como a nossa tela possui 26 centímetros Então eu vou usar 13 Porque o dobro de 13 vai dar 26, tá? Então eu vou riscar aqui, tanto na vertical, quanto na horizontal E vocês vão ver que vai sobrar uma pontinha lá depois Olha, eu estou fazendo essa medida Se eu colocar aqui, como a minha referência Ela possui 14 centímetros E eu for fazer ela o dobro Então a minha referência possui 14 Se eu for fazer o dobro, ela vai para 28 Então não dá certo, tá? Então observe, ó Eu estou... Primeiro, eu estou observando que Tem 4 pontos onde as linhas vão se cruzar Hoje nós não vamos fazer o sistema quadriculado Vamos aplicar nesse estudo a regra dos terços Observe que eu estou riscando na horizontal, tá? Eu estou riscando na horizontal E depois vou riscar também na vertical Veja que eu tirei um pouco embaixo Para que dê o tamanho correto da nossa tela, tá bom? Isso é muito importante você observar Qual é o tamanho de sua tela Se você pode cortar um pouco, você corta, tá? Então isso é muito importante Então observe que Eu medi na horizontal E agora eu estou riscando na vertical, correto? Olha, eu estou medindo E agora eu estou observando que Tem uma leve correçãozinha aqui, tá? Pronto Então você observe Você vai pegar a sua referência e vai fazer a mesma coisa Lembrando que tem um saquinho plástico por cima, tá? Então não estou estragando a referência Todas as vezes que vocês forem trabalhar com fotografia E faça isso, tá vendo? Então risquei aí, tá? Essa parte que sobrou aqui no canto Não tem problema Porque daí eu vou eliminar ela Tanto no canto quanto aqui embaixo, ó Tá vendo? Eu vou eliminar Eu passo uma fita crepe aqui De tal forma que não venha a me atrapalhar, tá? Então você pode fazer isso Você passa uma fita aqui E não vai atrapalhar você Dá pra trabalhar tranquilo Bom? Então está aí, ó A minha referência já está aplicada A regra dos terços Que consiste na divisão De três partes iguais Tanto na vertical Quanto na horizontal Agora o que eu vou fazer? Eu vou virar ela aqui E vou colar uma fita aqui atrás Eu colei a fita aqui atrás Eu pulei aqui pra ficar mais rápido o processo Eu colei uma fita lá atrás Agora eu tenho a minha referência, tá? Sem estragar ela Ela está em minhas mãos Dá pra mim trabalhar tranquilo E agora nós vamos colocar a fita crepe No canto que está sobrando aqui Você colocando a fita aqui Não te atrapalha Eu, para mim Não há a necessidade Mas eu estou fazendo isso aqui Pensando em vocês, tá? Então quando vocês forem desenhar Se vocês achar que vai se atrapalhar Faça isso Coloquei ali Coloco aqui embaixo também Tá? Aí E aí a hora que você olhar Para a sua referência Que é onde você vai desenhar Você não vai se atrapalhar Porque você pode cortar com uma tesoura Se você quiser Tá bom? Então é isso aí, tá? Agora eu já tenho a referência correta E eu quero mostrar aqui para vocês Vocês estão vendo esses pontos Que se cruzam aqui? Nós dividimos tanto na vertical Na horizontal Cada ponto desse aqui É o ponto de interesse Ó Não importa se é de baixo para cima De cima para baixo O que vocês têm que entender É o seguinte Que o ponto mais importante Da referência Não pode estar nesse meio aqui Se ele estiver nesse meio Que ele fica desinteressante Tá? E isso é um erro muito comum Que as pessoas Quando começam a pintar Cometem Por isso que naquele primeiro quadro Eu disse Hoje eu não estou aplicando A regra dos terços, tá? Era só mesmo para vocês Entender um pouco de valor Naquela primeira Trabalho que nós fizemos Então agora aqui O que que eu vou fazer? Eu vou medir, tá? Em três partes iguais Também a minha tela Como a minha tela possui 26 por 40 Eu vou dividir esses 40 Vai dar 13.3, tá? Então eu medi em cima Agora eu vou medir também embaixo Então vocês lembrem Que ela tem que ser três partes iguais Tá? Então como foi três partes iguais lá Vai ser três partes iguais aqui Tá? Pronto Agora eu vou passar um risco aqui Na vertical Vou passar outro risco aqui também Na vertical Tá? Agora veja que eu tenho três partes iguais Tá vendo? Três partes iguais Isso consiste Aplicar a regra dos terços Assim como eu dividi Em três partes iguais Na vertical Vou dividir também na horizontal Como a minha tela possui Tá? 26 centímetros Ela vai dar 12 aqui Tá? Então eu estou observando E ela vai dar 12 Eu vou colocar 12 aqui Vou marcar os 12 Então você observe bem Olha Eu vou marcar 12 aqui Depois eu vou marcar mais 12 E sobrou 12 embaixo Correto? Vou fazer a mesma aplicação Para o lado de lá Vou marcar 12 também Assim como está do lado de cá Isso é muito importante Para que você não risque para o rumo E não fique torto Tá? Então risquei aqui Estou riscando novamente E agora Veja que eu tenho aqui A mesma distância que eu tenho aqui Eu também tenho lá Tá bom? Então agora Eu vou passar a linha aqui Ó Tá? Só lembrando vocês Que a regra dos terços Não é fazer quadrado Tá? Por favor Entenda É a divisão de 3 partes Na horizontal E 3 partes Na vertical Tá? Então observe os pontos Que se cruzam É o meu ponto de interesse Assim como eu mostrei Na referência Vocês estão vendo aqui também Tá? O meio não é interessante Então já falei para vocês Observe que a casinha A mangueira Tá vendo? Olha os 4 pontos aí Que nós temos E vocês estão vendo Que a casinha Está próximo É a regra dos terços Aqui Ó Tá vendo? Então você busca Sempre colocar Nesses cantos Evita essa cruz Do meio Tá? Evita Esse ponto Mesmo que a minha casinha Está um pouquinho Para cá Não tem problema Porque ela vai Ela vai Chamar atenção Observe Ela não está no meio Isso é que importa Para mim Tá? Tanto ela Quanto a mangueira Veja que mesmo Essa mangueira Do lado direito Também Está pegando Na regra dos terços Aí ó Ela está cruzando Aí Então é interessante Que esteja sempre Para esse canto Tá bom? Agora o que eu vou fazer? Olha Eu vou pegar Esse Essência de terebentina Com O amarelo indiano Vou colocar aqui No meu godezinho Tá? E eu vou riscar Eu vou aproveitar Pega um paninho Tá? Se você Precisar Passar um paninho Então Você vai pegar um paninho Vai passar um paninho E Eu vou Diluir A minha Tinta Que eu coloquei aqui Que é o amarelo indiano Tá? Eu vou diluir E vou aproveitar Os próprios riscos Que eu possuo Da regra dos terços Para servir Para mim De base Tá? Então observe Olha Eu vou Eu vou observar aqui Tá? Na minha referência E vou desenhar Na tela Ou seja Os próprios riscos Que estão aí Já irão me ajudar Tá? Então eu vou pegar Esses riscos E vou fazer Olha Aqui eu adiantei Um pouco o vídeo Tá? Para não ficar muito longo Porque aí é só Você observar A tua referência E fazer assim Como eu estou fazendo Aqui Tá bom? Então isso é muito importante Olha Eu observo os espaços Que eu tenho lá Tá? E começo a fazer A mesma coisa Lembrando vocês Que isso aqui é um trabalho De nível fácil Tá? Não tem Vocês estão olhando Na referência Não tem Muita dificuldade Tá? Nesse caso aqui E eu estou fazendo Justamente isso Pensando em vocês Tá? Ó Eu estou mostrando Que você pode usar Um cotonete Para apagar Tá? Serve como uma borracha Porque ali é uma tinta Então você pode Usar o cotonete ali Quando for muito fininho Quando for maior Você usa O pano Então aí o vídeo Está acelerado Para que Nós possamos Passar já para Um pouquinho mais Para a frente Para nós não perdermos Muito tempo Tá? Enquanto o desenho Está sendo feito Aí É Eu observo Olha Aonde está Passando naquelas linhas O desenho Então é simplesmente Isso Olha Eu observo a linha Vou subindo E vou fazendo Como está ali Tá? Nesse caso aqui Como há poucos elementos Na referência Não há necessidade De se fazer Um quadriculado Aqui foi interessante Que eu apliquei A regra dos terços Tá? Então os próprios riscos Da regra dos terços Já me serviu De base Para que eu pudesse Estar fazendo Este desenho aqui Tá bom? Então observe Olha Estou mostrando aí Agora eu vou observar Onde está passando Também a mangueira E vou colocar Só lembrando vocês Pessoal Que infelizmente Eu fiz a gravação Tá? Para vocês E infelizmente O áudio não saiu Eu não conectei Corretamente Então algumas coisas Vocês Talvez me perdoem Uma pequena falha Porque eu estou Precisando gravar A voz Tá? Em cima Só da filmagem Tá bom? Então Vocês me perdoem Porque infelizmente Nessa primeira parte Aqui Eu perdi o áudio Tá bom? Então como aqui Um canal é bem transparente Esse é o nosso objetivo Então aqui Nós somos Parceiros Amigos E companheiros Eu estou explicando Aqui para vocês Tá bom? Então observe Olha Eu estou terminando O desenho Veja que não há Tanta dificuldade Assim Agora eu vou fazer O coqueiro Tá vendo? Eu até aproximei Para mostrar para vocês Estava ventando bastante Então você observe Que nas folhas Do coqueiro Ela está Voltada Para o lado direito Tá? Então Era o sinônimo Do vento Aí Estava ventando Bastante Então aí Eu já estou Praticamente Terminando o desenho Você também Vai fazer a mesma Coisa na tua referência Tá? Você vai Aplicar com calma E vai fazer o desenho Tá? Então observe Olha A casinha Está no ponto De interesse E em cima Da casinha Aqui Tá vendo aí Que eu marquei Em cima Da casinha Eu estarei É Colocando aqui Uma árvore florida Um pé de pé Então você veja Que na referência Não tem Mas eu Vou estar colocando É Aqui Para chamar Mais atenção ainda Do observador Como a casinha É Está muito É Vaga Muito vazia Atrás dela Porque se vocês Observarem É Nós temos Um ponto negativo Aqui Muito grande E o ponto negativo É esse meio Que não possui nada Então você tem Que tomar cuidado Quando você tem Uma referência Um ponto tão grande Como esse Você tem que tomar Muito cuidado Para que ele não fique Muito chapado Tá Então observe Olha É pasto aqui Tá Então eu tenho A casinha aqui E aquelas árvores E aqui Eu tenho a mangueira Mas se você observar No meio Tem um espaço Muito amplo Muito grande Da mesma cor É É É É É É É É É